Na minha vida! Fala gente, beleza com vocês! Começando aí mais um vídeo do canal Luan.cavalos E bom galera, como vocês já viram aí pelo título, né? É um vídeo de Luan Responde. Luan Responde? Ok, eu esqueci minhas perguntas lá no meu quadro. Já volto galera! Beleza, peguei aqui as perguntas. Bom galera, esse é Luan Responde pra quem não sabe, meu primo que fez 12 perguntas, né? Eu já fiz um Luan Responde, já da outra vez já faz tempo também, né? Meu filho, meu filho, meu primo, fiz tudo perguntas diferentes, ok? Então eu vou começar aqui, eu vou responder ler a pergunta e responder pra vocês, beleza? Mas bom galera, eu também decidi fazer assim, a partir de hoje eu não vou mais fazer como vamos dizer assim, um vídeo editado, né? Eu vou deixar assim mesmo porque tem pouco espaço no celular pra gravar novos vídeos e tem que excluir também um monte de coisa. Mas enfim, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então eu vou ler aqui a primeira pergunta. Luan, você pretende ter outro cavalo? Bom galera, eu tipo assim, eu pretendo ter outro cavalo, sabe? Eu queria, gostaria de ter outro cavalo porque o meu já tá velhinho e ele não, ele é pra laço, mas ele não tá muito bom pra laço porque ele já tá preguiçoso, tem 24 anos e tem meio que preguiça assim de correr, então é só no trote mesmo ou caminhando. Então sim, eu pretendo, vamos pra doido. Você pretende fazer alguma coisa? Peraí, você pretende fazer alguma apresentação de laço em algum rodeio? Olha, eu ia gostar de fazer assim uma apresentação de laço em algum rodeio, ok? Eu ia achar bem legal, só que tipo, sei lá né, eu tenho que treinar mais, né mãe? Mas um dia dá tudo certo e um dia dá tudo certo e é isso aí mesmo. Três, quantos anos tem seu cavalo? Tem 24 anos. Quantos anos você tem? Eu tenho 12, fiz 12 dia 18 de maio. Que cidade você mora? Marechal Candido Rodon. Ah, quanto tempo você já tem seu cavalo? Bom galera, eu já tenho o meu cavalo aí já faz uns dois anos e meio ou três anos e eu ganhei ele como 22 anos 22 anos, é, dois anos eu já tenho ele. Qual é seu maior sonho? Ah, bom, meu maior sonho tipo assim é que, meu maior sonho é, sei lá, ter um sítio, ter uma família, sabe? Um cavalo, boi, criação, qualquer coisa assim esse é, esse é o meu maior sonho, beleza? Qual é seu maior medo? Meu maior medo galera, que não viveu muito tempo nesse mundo Ai, perdão aí, mas é sério né galera esse é o meu único medo aí de não viver muito tempo nesse mundo e é isso aí Trabalhante Você acredita em um dia ser um grande um grande youtuber? Bom, tipo, eu acredito, sabe? Se eu postar bastante vídeo assim, sabe? E dar incentivação assim a vocês fazer vídeo legal Eu tô agora com uma ideia aí e o meu primo é que escreva essa pergunta pra mim Tô com uma ideia aí de começar uma tipo uma série assim de cavalo, né? Investigando lugares tipo o teatro municipal, né? De Marechal Casas abandonadas Sei lá, qualquer coisa Sabe, galera? Nove Você tem algum algum patrocínio? Por enquanto não dei um patrocínio, galera Mas eu já tipo vamos dizer eu corri atrás de um patrocínio e talvez a Black Vinyl Black Vinyl Envolupamentos Agressivos também vão vão dar patrocínio a mim Ok? Talvez você sofre muito por Hartus É Vamos dizer assim que Hartus é Pra quem não sabe Hartus é Hartus Sei lá como fala isso É pessoas que criticam você Fala Ah, não sei o que que seu canal morra uma bosta Sei lá Essas coisas Tipo Ah, no começo assim Quando meus amigos ficaram sabendo que eu tinha um canal que eu já tava com 100 inscritos Aí eu falei pra eles aí tipo eles foram me criticando sabe assim Ah, daí todo mundo já Nossa, ele tem 100 inscritos eu também faço Aí todo mundo fez uns patrocínio fez Tá Bom, você já fez alguma apresentação com o seu cavalo? Bom Essa daí nunca fiz nenhuma apresentação Ok? É Eu só fui assim tipo apresentação não bem não foi bem uma apresentação mas vamos dizer eu já fui na casa de amigos pra treinar sabe pra treinar pra só pra brincar ali sabe 12 Você prefere laço ou tambor? Bom o tambor é um esporte assim bem legal de cavalo eu também ia gostar só daqui anúncio anúncio filha da mãe o que que tá falando pode ser tambor é um esporte também bem legal de se fazer com animal como eu gosto muito de correr o tambor também é pra quem gosta gosta mesmo de correr mas tipo já que eu ganhei um laço meu cavalo é pra laço já pra essas coisas eu tô gostando de laço eu gosto de laço e de tambor mas o que eu prefiro é o laço ok? então gente esse já foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreva no canal obrigado por assistir mais um vídeo falta só mais um inscrito pra gente bater a meta que foi 175 inscritos beleza? bateu 175 inscritos aí vamos pra outra meta fechou? vamos bater uma meta de likes aqui também pode ser 10 likes beleza? bom galera então esse daí é o vídeo espero que vocês tenham gostado falou tchau